Estava à toa na vida A sofrida despediu-se da toa Pra ver a banda passar cantando coisas de amor O homem cedo que contava dinheiro parou O paroleiro que contava vantagens parou A namorada que contava de estrelas Parou para ver o berê da passagem A moça triste que vivia calada sorriu A rosa triste que vivia fechada se abriu E a menina da toda se assaniou Pra ver a banda passar cantando coisas de amor Estava à toa na vida, meu amor me chamou Pra ver a banda passar cantando coisas de amor A minha gente sofrida despediu-se da toa Pra ver a banda passar cantando coisas de amor A minha gente sofrida despediu-se da toa pra passar cantando coisas de amor O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou Quem dera moço pra sair no terraço e dançou A moça feia até brissou na janela Pensando que a banda tocava pra ela A mancha alegre se espalhou na avenida e insistiu A lua cheia que vivia escondida surgiu Minha cidade toda se enfeitou Pra ver a banda passar cantando coisas de amor Mas para o meu desencanto que era o cansaço e dançou Tudo tomou seu lugar depois que a banda passou E cada colo seu lugar depois que a banda passa cantando coisas de amor Depois que a banda passa cantando coisas de amor A minha gente sofrida despediu-se da toa pra ver a banda passar cantando coisas de amor O homenzeiro que contava dinheiro parou O faroleiro que contava vantagens parou A namorada que contava as estrelas parou para ver o verê da passagem A moça triste que vivia calada sorriu A rosa triste que vivia fechada se abriu E a menina da toda se enfeitou Pra ver a banda passar cantando coisas de amor Estava à toa na vida meu amor me chamou Pra ver a banda passar cantando coisas de amor A minha gente sofrida despediu-se da toa Pra ver a banda passar cantando coisas de amor A minha gente sofrida despediu-se da toa pra passar cantando coisas de amor Pra passar cantando coisas de amor